Oi, tudo bom? Meu nome é Vanessa de Lego, eu sou demógrafa e trabalho atualmente no Instituto de Demografia de Viena, na Áustria. A demografia é uma área um pouco desconhecida no Brasil, mas ela na verdade trabalha com fenômenos populacionais. Então, o objetivo da demografia é tentar medir aspectos de fenômenos sociais. Digamos que ela seja a parte um pouco mais matemática e mais técnica da ciência social aplicada. São três componentes principais que um demógrafo pode se dedicar a estudar. Fecundidade, mortalidade ou migração. A minha área de especialização é em mortalidade. Então, dentro de mortalidade, o que a gente busca fazer é tentar medir quais são os determinantes e as consequências de aspectos que estão associados à mortalidade humana. Então, desde medir as taxas de mortalidade até entender por que essas taxas se refletem da forma como elas se refletem. A minha principal pesquisa dentro de mortalidade está associada a diferenças entre homens e mulheres, no que tange à sobrevivência deles, mas também em relação a características de saúde. Então, existe uma relação íntima entre saúde e mortalidade e o meu foco é tentar entender como que essa relação se dá quando a gente olha entre homens e mulheres. Existe uma coisa bem interessante dentro dessa área que é chamada de paradoxo de gênero. É o aspecto de por que as mulheres vivem mais do que os homens, no entanto, elas esperam viver esses anos com mais doenças do que homens. Então, é uma área de pesquisa bem interessante e ela tenta desvendar um pouco esse mistério. E a minha pesquisa aqui no Instituto de Demografia de Viena tem sido principalmente esses diferenciais de gênero e também atuar nesses indicadores de saúde. Então, como que diferenças entre surveys de saúde, questionários, diferenças entre como que cada país reporta, as pessoas reportam também, cada país reporta questões de saúde, como que isso afeta as estimativas finais. Uma limitação que o Brasil tem, ele tem dados que são muito ricos, mas a gente tem também, por outro lado, diferente de outros países, uma limitação de dados, que a gente possa realmente acompanhar homens e mulheres ao longo da vida deles e entender quais são os fatores associados a isso. Porque, em geral, essas pesquisas são caras. Elas são caras, elas demandam tempo, e então é muito difícil você ter um recurso que seja aprovado para 30 anos, que você possa acompanhar, fazer estudos de longo prazo para realmente tentar identificar esses fatores. A forma como eu cheguei aqui em Viena é bem interessante e ela está associada um pouco à contribuição que a gente precisa pensar como brasileiro no ambiente internacional, que foi uma participação minha num congresso. Então, eu vim em Viena para poder apresentar um trabalho e quando eu apresentei esse trabalho, o atual líder aqui da pesquisa, o atual chefe, ele veio conversar comigo e falou assim, nossa, o nosso trabalho está tão alinhado, você está fazendo coisas tão parecidas com a minha, você tem interesse de vir trabalhar comigo, eu vou desenvolver, vou começar a desenvolver pesquisas mais nisso, o que você acha? E foi assim que eu vim para cá. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque fala um pouco do potencial que o pesquisador brasileiro tem, mas que às vezes a gente acha que não tem, a gente às vezes acha que não está competitivo no mercado internacional, digamos assim. Aqui você tem um pouco mais de acesso a recursos, você tem, a pesquisa é uma parte central da política, então é entendido que a pesquisa é muito importante, muito relevante para a sociedade, então isso valoriza o seu trabalho e com isso a gente também consegue levantar mais consciência para as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, curiosamente, estando fora, eu sinto que às vezes eu posso contribuir até muito mais. Eu vejo que a formação dos meus colegas aqui na Europa, ela é uma formação muito voltada à acurácia da medida, ou seja, você ter a medida mais certa possível, que é claro que é o foco de uma área como a demografia, que trabalha com medida, mas os números não falam por si sós, ainda mais os números que a gente está lidando, que são números vivos, são curvas vivas, é curva de gente que reflete em pessoas, então você precisa interpretar esses números, não adianta só você medir esses números, né? Então a gente tem uma formação muito crítica, muito provavelmente até pelo nosso contexto ser um contexto complexo, então, pelo fato do Brasil ser um país muito complexo, um país com muita desigualdade, com muitas características multifacetadas, isso faz com que a nossa formação seja mais crítica, com que a gente nunca olhe um número como dado, a gente sempre tenta interpretar, sempre, e isso gera uma curiosidade maior, isso gera uma capacidade de você realmente tentar tirar o máximo daquele resultado. Recentemente a gente também fez um trabalho sobre o coronavírus, uma técnica que a gente desenvolveu para poder tentar estimar o número de pessoas infectadas, então sabe-se que é muito desafiador, ainda mais em contextos em que você não consegue testar as pessoas, tem uma limitação de testagem, você não consegue, de fato, ter uma noção real do número de pessoas infectadas, e isso tem um impacto na estimativa de mortalidade. Esse trabalho foi publicado numa revista e recebeu bastante atenção da mídia austríaca e internacional. Na verdade não é uma palavra, mas é uma comida, que é uma comida típica daqui, chama Wienerschnitzel, e eu escolho Wienerschnitzel não tanto porque eu gosto, seja o meu prato favorito, que nada mais consiste de um bifão empanado, mas porque quando eu cheguei aqui em Viena, eu cheguei num domingo à noite, e é um fenômeno que a gente não está acostumado com o brasileiro, que domingo nada fica aberto, absolutamente nada, foi em janeiro, dia 27 de janeiro, estava frio, estava nevando, eu estava com o pé quebrado, e eu cheguei em um único lugar aberto que tinha para comer, que estava perto do lugar onde eu estava chegando, estava escrito que tinha para comer, era o Wienerschnitzel. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma